Show do R Show do R Show do R é sensacional Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo E dessa vez galera, como vocês podem ver Retornando aqui com o Ark Survival Scorched Earth, com o R Fala aí cara Uhul, bem vindo ao Show do R Eu sou o R, e hoje nós vamos matar aquele Rex Que está logo ali, que vocês não estão vendo agora Porque acabou de se esconder, maldito Pera aí, deixa eu ver como é que tá o nosso lobo aqui Seguinte galera, se você não viu O episódio passado, eu vou deixar aqui Um balãozinho que vai aparecer E seguinte galera, olha só Estamos domesticando aqui um lobo E também um Raptor Por quê? Porque nós perdemos os nossos Eles morreram Estou pegando coisa nova galera Vamos lá O meu Raptor morreu, o lobo do Excelência morreu E a gente vai matar aquele Rex A gente está domesticando dois lobos, um Raptor e um Escorpião Eu estou domesticando esses três em outro lugar Daqui a pouco vocês podem ver na minha visão Onde é que eles estão Eu estou indo atrás daquele Rex ali Mais uma coisa galera, como vocês podem ver Eu estou com um rifle agora A gente fez com ferro e tudo mais Vamos lá cara, vamos pegar esse Rex aí Eu estou só carregando a flechinha de fogo Esse Rex não vai ser fácil não Deixa que eu dou o primeiro tiro Porque o meu tiro é incendiário Ele está indo cada vez mais longe Ele está fugindo quase É, está com medo Eu consigo dar um tiro nele Ih, tem bicho em mim Tem bicho em mim, pera aí Aquela musquinha, aquela formiguinha do capeta Ai, tem uma aqui perto de mim também, pera aí Ai, eu mato Ai Desculpa, desculpa Não, tudo bem Vamos lá Eu vou atirar no Rex em 3, 2, 1 Dei um tiro Vamos ver se chega Aê, chegou Está pegando fogo, bicho Ele está dando a cabeça dele Dei um tiro bem na cabeça dele Eu acho que ele está vindo aí Ele está vindo aí Não gostou, galera É bem na nariz dele Está cheirando fogo Deixa eu correr dele Mais um na testa Morreu Morreu Vamos pegar com picareta Que dá mais carne Aí você larga no Raptor Aí conseguiu uma Consegui duas Boa Larga no Raptor aqui É, porque aí ele carrega mais Com mais tempo Toma Toma Pronto Beleza Vamos levar Eu vou levar uma para o Para o Lobo da Excelência Aí vou levar outros dois Para os outros dois bichos que eu tenho Galera, se você não conhece o canal do R Essa é a hora Vai lá assistir Aonde... Ai Escorpião Eu estou vendo Ele está atrás do Tatu Ah, deixa ele então Não quero mexer com ele não É, deixa ele Vai lá agora, galera Assistir Ou se não Depois do meu vídeo Tanto faz Para você ver O que o R está domesticando Cada um está domesticando Pelo menos dois bichos, galera Então bora lá Ah, já levantou o Lobo Ah, não levantou não É a Joana que está ali Esse daqui é o nosso Raptor Que nós pegamos agora há pouco O Lobo está aqui É, esse Raptor estava passeando em casa, galera Aí a gente viu o nível dele Gostou Achamos interessante Então a gente foi lá e pegou Olha lá, eu vou pegar aqui Peguei uma Prime aqui Vou largar no inventário dele Para ele ser feliz E agora eu vou levar as outras lá para os meus Beleza Talvez, galera Ele já levante agora com essa Prime, eu acho É, vamos torcer que sim, né? E agora eu preciso só lembrar Onde eu deixei aqueles dois Aqueles três Onde eu deixei eles Será que você lembra? Eu acho que sim Vamos torcer que sim, né? Sim E aí, galera Se você estiver curtindo essa série Não esquece de deixar um like Um favorito Que é muito importante Eu estou vendo que vocês estão gostando Para caramba dessa série E, cara Eu também estou gostando Para caramba de gravá-la, né? Então vamos lá Vou continuar aqui, ó É, exatamente Está muito divertido mesmo A gente está conseguindo ter um progresso Bem grande aqui A gente está conseguindo Andar para frente Com Até com um pouquinho de tranquilidade Não é tanto assim, né? Até porque aderecer é bem difícil Sim, é verdade Mas a gente está conseguindo Dar nossos passos, galera A gente está conseguindo ir para frente Olha O que? Mataram o escorpião Vou pegar um cheitinho aqui Pff Oi, oi Será que eu estou no caminho certo? Estou ficando maluco aqui Cara, eu já devia ter craftado A cela do lobo, cara A cela do lobo? Daí eu podia voltar para casa Em cima dele, né? Não, os lobos não tem cela Ah, é mesmo? Não tem cela Caraca, é mesmo? O lobo você já sobe nele Come a Prime Meat Ah, estragou Ah, não, comeu Ah, ele comeu? Ai, caraca Faltou um milímetro, cara Para ele levantar Achei o Paracê Mas eu não achei meus bichos Vai levantar, galera Vai levantar Onde vocês estão, hein? O problema é que nós estamos olhando o mapa, galera A gente não sabe onde deixou pelo mapa E também a gente não sabe nem onde está no mapa Tipo, o mapa só está lá para mostrar como é que é o mapa, entendeu? E um lobo aqui Ah, e um lobo aqui também Level 3 Esse é o do ponto Fudeu Nossa, ele é forte Ele é forte? Matei Ele é forte Boa, Raptor Nossa, a cabeça oca não dá dano, velho Acho que as minhas Prime Meat também vão estragar, hein? Um minuto e meio para estragar Achou os bichos aí? Estou procurando Eu estou impressionado que o Maidenão achei Espera aí Não é possível que eu não saiba onde eles estão Cara, um lobo veio me atacar aqui, ó O Raptor matou ele Boa Deixa eu ver Onde é que será que eu deixei eles, hein? Estou até impressionado Não tem um lugar tão difícil assim que eu deixei eles O Excelência está aqui na direita Deixa eu tentar usar o seu ponto de referência Para saber onde eu deixei eles Tá, eu estou aqui O meu lobo já vai levantar Ah, tem um Raptor aqui Verão 3 Esse do conta Nossa, o meu Raptor acho que vai dormir Ele está quase com o topo cheio Caramba É O que foi? Foi mosquito? Não, é de tanto bater sem estamina Ah, o lobo levantou Boa Olha, vamos ver Oh, lobinho bom Lobinho bom Oh, lobinho mau Ixi, ele não levanta, cara Ah, eu acho que eu achei Deixa eu ver se é aqui É aqui, achei Beleza, já tem dois domesticados Falta o lobo É, falta só o lobo aqui Deixa eu ver se ele está levantando Não, não está não Oh, que alegria Achei vocês Estava com saudade Ixi, o meu lobo está pesado Eu estou pesado também Come aí, lobão Come tudo Tudo seu Fica com tudo Escorpiãozinho Velociraptorzinho Esse Velociraptor, galera Eu vou até passar a cela desse aqui para ele Como é que eu faço para te encontrar aí? Vamos lá Eu te falo se você está se aproximando de mim Pode ser? Tá Vamos lá, estou olhando para você Esperando você se mover Eu estou me movendo Está parado aqui Esseaptor aqui, galera Deixa eu ver quanto eu teria Aguenta de peso 140 É, ele não é tão bom também, né? O outro caiga a menos Então está valendo Deixa eu ver se o licença está vindo para cá Ele está parado Ah, não Agora você está vindo, silêncio Você está se afastando Você está meio que Não está vindo na mesma direção Você está indo para a outra Agora está se afastando Agora está vindo Agora está vindo para cá Você tem que só ir um pouquinho mais Para a sua direita Agora acho que você está É, agora você está vindo Retinho para cá Deixa eu comer uma coisa aqui Que eu estou com fome Deixa eu ver Você é Você é fêmea? Não, eu sou macho Não, estou falando Estou falando É, teu droga Está me vendo aí? Espera aí que eu Já vou olhar Se você está vindo para cá Você está perto Bem perto Está com 50 metros de distância Eu estou aqui Com essas pedras aqui Eu estou pulando aqui Boa Ela está me vendo aqui Eu estou dando tudo direita A direita Mais um pouquinho para a direita Achei o R Aí, eu estava aqui Ela ficou com esses malditos aqui Prontinho Ó, o cara pegou um escorpião Level 4 Lissandra Level 36, galera Caraca, velho É, achei ela aqui Estava mostrando É, cabeça oca Te deixou, mano É, cabeça oca Você está ligado? Cai só no soco do bicho Level 30 eu estou Nossa, aqui eu estou carregando silux Aqui, cara Está carregando silux Aí? Eu estava carregando Mais de 100 silux Aqui Olhou 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 Olha o couro peludo Esse eu vou carregar Comigo O couro peludo é bom Eu acabei de jogar fora Sério É, é bom a gente levar Para fazer repelente Deixa nos bichos, né Nos bichos que estão carregando nada Tá bom, então É sempre bom guardar Tudo que a gente encontra, galera É uma coisa que eu aprendi Mas tem hora que fica muito Fica muito ruim, né Eu pretendo fazer Esse episódio do tipo O que a gente faz Quando a gente não está gravando Tipo isso aqui Que a gente está fazendo agora É, na verdade Isso daqui, galera Não era nem para a gente Estar gravando A gente queria domesticar Os bichos Para mostrar para vocês No próximo episódio, né A gente tem uma montaria boa Porque a gente perdeu As nossas Mas aí como a gente Ia matar Rex E tudo mais A gente resolveu gravar, né Tem um paracelo Logo ali na frente Esse bobeado A gente vai até pegar ele, hein Cadê? Tá ali, ó Tô olhando para ele Tá ali em cima Ele tá aqui, ó Ah, vamos lá pegar ele? Você quer pegar ele? Vamos pegar ele, então Para a gente A gente vai domesticar ele, tá? Tá bom Porque aí geralmente A gente só mata, né Desta vez vai ser diferente Já estou tirando narcótico nele Também Ele parece que está preso Não estou sem que esteja, né Não estou vindo para cá Eu já mandei os bichos ficando passivo Para não sair atacando ele Senão eles vão morrer tudo Agora ele está preso Ah, agora ele está preso Olha, até se agachou ali Mas acho que ele não dormiu, viu É, não dormiu não Está de olho na gente Aproveita que ele está preso, então Toma, trouxa Flecha no teu olho Está fugindo, está fugindo Está fugindo Ele já quer fugir Flecha no teu olho Ative, vem no fiofó dele Mille na bunda dele Se não dá para mirar na cabeça Mille na bunda dele Aí, dormiu Boa, garoto Boa, porco espinho Porque ele está cheio de flecha É o 13, cara Olha aí É, ele é macho Aquele é uma fêmea Para botar uns ovos Mas está valendo Tá, nós vamos pegar Prime Meat para ele Como é que é? Ele não come carne, não Ele come frutinha? É, ele é herbívoro Ah, eu tenho aqui, ó Tem frutinha aí com você? Majorberry Boa Pode pôr Ou deixa para depois? Eu acho bom já pôr Porque como ele é herbívoro Não tem diferença Não tem Prime Meat de herbívoro, né? Não tem fruta Fruta nobre, né? Entendi Só que eu estou achando Que vai demorar um pouco, viu? Ah, precisa de mais Que a gente tem que pegar mais Ah, eu vou pegar com chicote aqui, ó Aê, boa Boa ideia Vamos pegar com chicote aqui, galera O chicote está aí para isso Uhul Olha a eficiência De trabalhar com chicote, cara Aí só chicotei o chão E vem um monte de recurso para a gente Vem mesmo Que blasfêmia Deixa eu colocar aqui Um montão de Narcoberry Eu vou guardar areia Eu vou jogar pedra fora Ah, Black Wolf Legal Nossa Que vai demorar Bagarai, véi Vamos torcer que não Às vezes alguns bichos Comem tão rápido Que não demora, não Vamos torcer, né? É, não estou na torcida Não está, não Nossa, eu fiquei pesado Por que, véi? Também Carregando um milhão de pedra Terra Para que é isso? É porque você ficou dando Um chicote no chão Aham Aí você pegou um monte de coisa, meu Não tem Estou levinho agora Aí, peguei o lobo Pegou? Não lembro se é macho ou fêmea Deixa eu ver, galera Ele é fêmea Deu o nome errado ainda Botei o nome de José Pronto Assim é melhor Lagar as coisas Nesses bichinhos Que ninguém está usando É mesmo, né? Aí, o escorpião Está caindo na areia Coro peludo Mas cadê o... Ah, o cabeçalho que está aí O cabeçalho que está se escondendo, mano Quer que você carregue Umas coisas aqui para mim, mano Seu sim, mesmo Pelo menos tem que servir Para alguma coisa, mano É, sirva para alguma coisa, mano Olha, os bichos estão me seguindo, hein Todos? É, vamos lá Onde tem o bichinho lá O escorpião ficou, mano Ué É que demora um pouquinho Tempo de reação Não Não, sai fora Camelo do capeuta Deixa eu olhar isso aqui Esse elefante aqui Eu vou tomar uma água aqui É, eu acho que não vai demorar Tanto assim, não Viu É, eu acho que ele fica Com forma bem rápido Eu também acho Que vai demorar muito, não Máximo umas três horas É que você não tentou domesticar um Brontossauro E demorou duas horas para ficar com fome Ah, eu já, cara Uma vez eu peguei um Brontossauro Deus me livre, rapaz Brontossauro é chato de pegar, galera Não, acho que eu fiquei no mínimo Umas três horas mesmo, cara Dependendo do nível E era um Brontor level 8, eu acho Brontossauro é ignorante Eu vou pegar esse ferro aqui E largar tudo naquele paraceiro ali É mesmo Tá dando sopa aqui mesmo Não é de ninguém Não tem nome Não tá assinado A gente pega mesmo Fica com tudo mesmo Afinal, essa terra toda É toda nossa, não é mesmo? É tudo nosso Só nós que vivemos aqui, né, mano? É, a gente vive aqui Ai, um lobo Eita, tem um lobo aí? Tem Pera aí Que eu larguei aqui no paraceiro os ferros Senão eu ia ficar pesado Cadê o lobo? Vou pegar mais ferro também aqui, ó Eita, aí o lobo? Tá do ladinho aqui Mas não viu eu, não Ó, excelência fazendo stealth Tá enganando os sentidos do lobo Eu tô vendo o lobo ali Deve ser fraquinho esse lobo, se não me engano É, level 7 Caraca, eu peguei 108 metais Isso é lobo, cachoeira Opa, lobo Logo em mim? Viado Eu botei ele pra parar aí, ó Dói, ó Excelência não tem misericórdia Ele pega esse rifle e tá na cara Claro Eu tô quieto O cara vem mexer Mexe com quem tá quieto É, não mexe com quem tá quieto É, eu tô quieto Tava na minha Cheguei na minha pedrinha O cara vem, enfim, pra me morder É que tem jeito É que tem aquele ditado, né Eu mexo com quem tá quieto Porque vai morrer quieto Vem cá, Paracir Leva pra mim esse metal aqui, mano Ele já tá... Ele já tá olhando pra gente assim Tipo, é sério isso, filhos da manha? Eu nem sou teu e tá me enchendo de coisa, né, mano? Já tá me ferrando aqui Ó, mano, você não faz isso comigo, não Eu sou só um bichinho Nossa, velho Deixa eu ver quanto ele aguenta Ele aguenta peso, hein Oitocentos e sessenta e sete Mas eu vou até me enfiar dentro do bicho aí, mano Ex-veitura, é? Me leva aí, mano Vai ser que não é ex-veitura? Aham Olhou Olhou Esse bicho aqui tá me provocando Eu vou matar esse camelo, tá me irritando É, tô falando Esse bicho é muito chato Daí Vou dar um tiro na cara dele, vai Peraí, peraí, peraí Vem cá, lobo O lobo tá preso Eu quero que o lobo ajude a gente a matar ele É que tem outro camelo aqui Eles vão se ajudar, entendeu? Aham Não, acho que tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer aqui Eu acho que vai dar bad Ah, então larga a mão É, larga a mão por enquanto Deixa eu só tirar ele dali do meio Que tá todo mundo segurando ele também Aí não é justo, né? Ex-o Opa, gente Level 38 aqui, hein, galera Aí sim, é, mano Aí, excelente Tá no level 38 No level 40 ele vai poder fazer a cena dos dragões espinhos, galera Aí sim, mano E também do Aquilo Do Aquilosauro lá Aham É, essa domesticação vai demorar um pouquinho, galera Infelizmente não tem o que fazer Não tem o que caçar aqui Pra melhorar a domesticação É só sentar e esperar Caraca, galera É, que a gente podia ir pegando material Hum E ir colocando nele Porque o peso dele é absurdo, né, cara? Sim, sim Ou então podemos dar um corte Mais na hora Se eu tiver uma boa pontaria Vamos ver É, e não gostou Vamos lá Ele é level 3 É Tá aí, botei fogo nele Olha Mexe com quem tá quieto Quer dizer, esse aqui eu não tava tão quieto não Eu que fui atrás em cima dele, né É, ele que tava quieto, né Foi o que eu falei Coitado, mano Mexe com quem tá quieto, morre quieto Galera, eu adorei esse rifle, galera Agora tudo eu faço só com ele, mano Pescar é comer Dá um tiro no peixe que ele já morre, tá ligado? Matar um peixe Uma violência, galera Deixa eu pegar mais umas frutinhas aqui Porque parece que ele tá com pouca, né? Quantas frutinhas ele tem, né? Acho que ele tá de boa, deixa eu ver Ah, ele tá de boa por enquanto Ele até come razoavelmente rápido, viu? Ele não demora tanto assim, não É, pois Ah, olha aqui, cara, esse camelo, cara O problema é que você sabe, né? Camelos juntos Atrabalham juntos, né? A gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente for atacar isso aqui Então, assim Enquanto eles não se separarem A gente vai ter que atolerar eles, infelizmente Eu acho que a gente tinha que fazer um corte E mostrar outras coisas que a gente faz Quando a gente não tá gravando em casa Tá, beleza Eu acho Então vamos fazer o seguinte, galera Nós vamos dar um corte aqui A hora que estiver quase domesticando aqui O... O Paracer A gente volta, beleza, galera? Então é isso aí Corta! Curtou! Bom, galera Voltamos aqui Falta bem pouquinho pra domesticar, ó Vou mostrar pra vocês Tem que mostrar no pé dele aqui, ó Fica olhando, ó Falta muito pouquinho Ele já vai levantar E enquanto isso, galera Eu e o R Pegamos muito ferro mesmo E já lotamos ele de ferro, mano O cara é Um tanque Quantos que ele consegue carregar mesmo, R? Ele tá carregando Ele carrega 800 e pouco Caraca E vamos lá Ele é firme? Ele é macho? Se não me engano, ele é macho Eu acho que tá legal Eu vou chamar ele de... Paraceratério Caraca Esse vai ser o nome dele Eu acho que ficou muito legal Bom Nós vamos voltar pra casa agora, galera E lá A gente vai descarregar ele Ele deve estar com mais ou menos o quê? Uns 400 ferros? Ele tá com uns 400 a 500 ferros Beleza O problema de voltar pra casa agora É por causa dessa tempestade de areia Mas Vamos lá A gente tem uma horda aqui, né? Eita O meu bicho não quer andar Você daí tá pesado Nossa, ele tá pesadão mesmo, cara Tira o peso aí Tenta largar nos bichos que estão aqui Que são levinhos Não tenta largar no... No paracer não Que já tá pesado pra burro já Coitado Não, não Joguei tudo fora Tudo porcaria Eu botei o nome de gorducho Gorducho Nossa, eu tô muito pesado ainda, cara O que você tá carregando aí? Acho que é muita areia O paracer também tá ledo, galera Olha como é que ele tá Meu Deus Também? O bicho tava dormindo Nós tivamos chuchando o ferro nele, velho Coitado, velho Tenho até dó dele Ah, tem uns bicho aqui que não tô carregando nada A gente pode até deixar um pouquinho do peso que tá nele Nesses bicho Só pra facilitar um pouco, coitado É, na verdade eu tô com bastante peso aqui também, viu? Eu vou largar um pouco dessa areia aqui, ó Tem um lobo aqui dando sopa Então, lobo, carrega aí Agora ele começou a andar mais rápido, galera Ah, agora o meu ficou bom Ah, o meu não corre porque tá com tempestade de areia, galera Sim Aí vai andando Ó, o bicho pisou em cima de mim aqui, ô gordo Sai fora Gorducho do caramba Você só tem que tomar cuidado, galera Pra não encontrar nenhum predador brigoso Tipo, tirando o salo rex Vai ser um problema É, o bom é que a gente tá com esses óculos de tempestade de areia Então a gente consegue enxergar Senão a gente teria que ficar esperando até ela passar, né? A gente teria que cortar de novo, né? É, olha que miséria E pra quem tem interesse em saber, galera Demorou mais ou menos Mais uns 20 minutos Pra domesticar ele Não foi mais que isso, não É Lembrando que nosso timing é Um pouquinho mais rápido É o dobro, né? É 5 vezes, né? É o 3 Se não me engano é a 2 Ah, 2? Então tá É, então seria o dobro só Eu fiquei Fiquei bem pra trás, hein? Nossa, eu tô mal devagar aqui Estava a 100 metros de distância, meu Vou esperar um pouquinho Toma cuidado que com o passar do tempo Vai cheirando de areia o teu inventário, hein? Pra quem assiste nossas séries, galera Nossas séries de Ark Vão saber, né? Que todas as nossas voltas são Tretas, né, véi? Aham Já sabem que voltar pra casa é um problema sério, já Problemão, cara Problemão mesmo É um problemão Inclusive, eu quero até tomar um pouco de água Peraí que já tem um bicho correndo ali Deixa eu ver o que que é Não dá pra ver que bicho que é Vou deixar a água pra lá Eu vou tomar em casa, meu É, eu tô tomando o meu copo aqui Excelência em seu copo de cristal Meu copo de cristal, mano Vamos por cima aqui Eu acho que é mais seguro, viu? Tá, eu tô vendo mais ou menos Tô bem lerdo Você tá ficando pra trás, hein? Ai, meu bicho tá super cansado Por quê? Por causa da tempestade de areia Ah, pode crer Nossa, cara, galera Esquece isso aí Esqueceu que tá tendo tempestade de areia? É, eu esqueço, cara É que a gente tá enxergando tão bem agora, galera Que... Por causa do óculos, né? Que eu esqueço Aí, esse tá vindo aí Vamos por cima aqui, galerinha Tem como fazer casa, né? Se você muda se para ser, né? Tem Eu acho até bom a gente fazer casa, né? Na verdade, vai fazer uma espécie de base Algo assim Aí vai ver o que a gente vai fazer, galera A cela dele, será que é em qual level? Ah, deixa eu ver Ah, eu já posso fazer Mas a cela que a gente quer é do level 45, tá? Ah, tá A cela pra andar nele, a gente já tem Agora pra fazer a casa, ainda não, né? É, 45 é da casa Se você tiver alguma sugestão Do que a gente pode fazer, galera Em cima do para ser Sugere aí que a gente gostaria de ouvir Aliás, galera, tudo que vocês quiserem sugerir É só sugerir nos comentários Que a gente vai ler, avaliar E se tiver como fazer, nós vamos fazer sim, galera Inclusive, ordem de domesticar bicho Qual bicho vocês querem ver? Claro que tem que ser no nosso level Não tem como domesticar um dragão ainda, né? Um dragão daqueles que voam, né? Sim, sim Aí a gente tá... Como eu posso dizer? Eu tô lendo o comentário dos dois, tá? Do excelência e o meu Então vocês podem perguntar o que eu tô lendo, tá? Ou isso é, sugerir Sugerir as sugestões aí Do que a gente pode fazer pra... Pra montar nele Que ser interessante, né? Que eu vou ler Eu vou tentar aplicar aqui na série Se for interessante, tá? Com certeza Então vamos lá Vamos lá Voltando pra casa A dois por hora Colocar um radar Radar tempestade de areia Podia acabar logo com tempestade Tá chato já, velho É, galera Acabou de começar quando a gente voltou, sabe? Sacanagem, velho Parece que a gente apertou o botão de gravar Parece que chamou tempestade É? Não, engraçado é que no meio Já tinha uma tempestade, tá? Quando eu tava em off Mas de boa não aconteceu nada Aí aconteceu outra tempestade de areia A gente até falou Ou é de raio Ou é de calor, né? Aí foi de areia Mas era de areia de novo Aí a gente ficou ué Aí Nossa Até pareceu um dragão aqui na frente Recupera aí que eu vou sair correndo, hein? Uhul 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 Já botei fogo aqui no dragão Já matei, nossa, dragão nível 1, cara Nem deu pro gasto Agora a gente pode correr, hein, galera Epa 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 Isso é problema O que? Tem uns bichos aqui na frente Isso é um problema, deixa eu ver Lobo level 16 Centopeia level 12 E outro lobo level 16 Centopeia? Caraca, velho Tem uma centopeia ácida Tem duas centopeias ácidas aqui Nossa, tô vendo Eita, pô Vamos pra lá Errou Morre, 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 morre Matamos Morreu Caraca, eu fiquei envenenado, eu acho É, ela tem um ácido maldito Como é que é? Vamos descer aqui? Como é que é? Eu vou atirar nesse dragão Atirei nele Já matei Deixa eu andar bichos malditos Cadê meu lobo? Ele tá me seguindo aqui Aí Se não me engano tem dois lobos lá 16 aqui hein Tô vendo, tô vendo Deixa eu matar isso facinha Eu tô com medo de atirar flecha de fogo e acertar o lobo, tá ligado? É, não É, vamos tomar cuidado pra não atirar Errante Errante Não posso dizer De forma errante, é isso que eu quero dizer Outra centopeia, toma cuidado que ela vai cuspir Não vai querer tomar um guspe dela O cuspe né Ela vai cuspir Cuspiu Errou Trouxa Tem um lobo aqui, tem um lobo por aqui hein É, tem um lobo level 16 por aqui também Aqui ó Aí Caraca, quase morri velho meu lobo O que? Ele tomou muito dano? Tomou? Ficou só com aquela partezinha de baixo da cruz Ó galera, tem um salzinho aqui pra gente extrair Eu que não sou bobo nem nada, peraí Mete sal no paracer gente Não, 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 não no paracer não, vamos meter aí nos outros aí Que o paracer já tá pesado Que o paracer já tá pesado Tadinho Eu vou meter num lobo aí que não tá, não tá, não tá, não tá carregando ninguém E eu que não sou bobo nem nada, vou pegar recurso aqui que tá, né, dando soco Eu queria na realidade é Sulfur Sulfur é bom pra fazer flash de fogo né cara Ah, Sulfur ajudaria muito agora Tá precisando de Sulfur galera, sem mentir pra vocês Vai pegar esse salzinho aqui que tá dando sopa E levar pra cá Salzinho na sopa é bom Ah, meu Deus Você já tomou sopa no sal? Quer dizer, sal na sopa? Já Eu nunca botei sal na sopa, eu acho Sei lá, eu tomei sopa de galinha Nossa, mas ele vem bastante cara, você é louco Tô com quase 400 aqui O sal é levinho, isso que é legal O peso dele mesmo é uma pedra que tá vindo junto A gente parece dos sete anões trabalhando aqui Na mina de diamante, só que é de sal Eu cansei Bati na pedra branca de sal Nossa, rapaz, até todo mundo tocando música batendo juntos aqui Vai começar até a cantar galera aqui Nossa, deixa eu jogar fora essa pedra aqui É, eu joguei todas as pedras que eu to carregando fora já Tem mais de 600 sal, cara Mano, coitado do bicho, vai morrer de sede quando a gente largar tudo nele Eles não bebem água mesmo Eles não bebem água mesmo, bambi trouxa Ih, minha picaeta quebrou, maluco Pera aí É, vou meter aqui na Lissandra, você tá metendo? O problema é que na Lissandra eu to andando nela Ah, pera aí Deixa eu colocar então aqui no... Cabeça... na Joana É, a Joana, a Cabeça Oca Esses não tão carregando nada Pronto Tô jogando aqui nele Tô a Cabeça Oca Seja útil pra alguma coisa na vida Fazer um favor Olha aqui um bicho Oi, cadê? Ah tá, esse... eu to mal preocupado aqui Pô Não me preocupe desnecessariamente assim não, mano Olha o parecer Tem cara de véia Vamo lá Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Tá, ninguém ficou pra trás, ninguém tá pesado demais É assim como eu gosto, cambada Sigam-me os bons e os gorduchos também Eu to seguindo Não tá não Você tá indo na fé de safado que eu to te seguindo aqui Três bundas de óleo pra pegar Olha aqui, tem mais sal aqui, cara Ah, chega Já tamo carregando Já tamo carregando o rio... o rio do sal aqui, mano Você tá doido? É tanto sal que até eu to ficando com sede Ô R, aqui não tem pra onde ir não Pera aí Não tem? Deixa eu ver se é muito alto aqui Eu acho que a gente consegue pular daqui, hein Pera aí É só pular com cuidadinho Isso, encosta nessa pedra aqui e pula de novo Os outros bichos não tomam dano de queda, fica tranquilo Não? Não Só a gente Vem aí, olha só o gorducho pulando, ó É assim, galera O que acontece nos terremotos Terremoto Bum Ele sai, né? Bum É, mano Eu adoro Tô morrendo de sede aqui, que raio, cara Eu já tô desidratado, já faz tempo Aqui tá bem alto, hein, velho Tô esperando o pessoal me acompanhando aqui Ó, nossa casa tá ali embaixo já, ó É, chegamos Eu vou pular uma água, galera, vocês vão ver O excelente já tá na frente, galera Quem quiser ver o excelente chegando antes, vem aí Fiquem à vontade Pelo menos agora a gente tem um para ser Fico muito feliz que a gente tem um para ser Ai, meu Deus, cai na água Cai na água, cai na água Ah, bom Que susto, excelente Eita, quase que ele morreu, cara Você caiu no chão? Ele tá te dando a vida embora, velho Isso é louco Dá cara aí pra ele Dá carne, foi mal, desculpa, lobinho Quebrou as quatro perninhas agora Ah, se ele tá conseguindo andar, não quebrou não Caiu de novo, galera, ó Bum Olha os T-rex ali, ó Eles vão olhar pro gorducho e vão falar Hum, comida? Aí fala, não Não é comida, não Seus bobos Só que é um amigão É um amigão gorduchão Galera Coisa que já Cheguei aqui em casa Tomou rende de sede Vou tomar daqui da hortinha mesmo Que eu sou ignorante Haha, ignorante E tá chegando aí o nosso gorducho Com os metal, com a carga Que a gente vai descarregar agora Vamos lá, chegou a... Como pode dizer? A compra do mercado aqui É, a compra do meio chegou Vamos lá pegar Vamos lá pegar esse ferro aqui Ferro, ferro Tô tentando andar Eu tô pegando só... Só um... Um pack de fel Eu peguei dois, mas eu fiquei pesado também Vai pegar um só de cada vez Eu não consigo andar já Eu vou guardar minhas ferramentas aqui, galera Que agora a gente tá de boa, entendeu? A gente tá em casa Em casa Em casa a gente fica de boaça mesmo Olha como eu tô pesado, gente Né? Eu vou consertar minhas outras ferramentas, tá? Vou aproveitar e carregar isso aqui até a fornalha Caraca, maluco Isso é loiro É ferro pra boné Ferro pra caraca Petróleo também A gente tem petróleo agora Ah, eu mostrei aqui em cima Que agora a gente tem um fabricator Acho que não, né? Ah, não mostramos não Verdade Temos um fabricator, galera Aí, ó Segunda data tá ficando bonito, hein? Tá ficando chique isso aqui, mano Geladeirinha pros ovos aqui Não sei se vocês viram isso Aqui a nossa varandinha Já mostramos isso antes E é isso aí A casa tá ficando bonita A ideia é deixar a casa bonita, hein? Não... Útil, né? Você... Eu acho que a estética é o que combina mais com a casa Cara, a gente tá com muito ferro pra derreter, véi Você é louco, né? Eu não consigo nem andar aqui De tanto ferro que eu tô carregando Compra do mês, né, mano? É a compra do mês Sendo que a gente não comprou nada É o saque do mês É o... É o... Como é que é? A ferrada do mês Ô, louco Ô, louco Ô, louco Vamos reparar aqui a nossa ferramenta, galera Pra poder, né? Ficar de boa Porque eu tô triste Ô, louco Eu não aguento mais carregar tanta coisa pesada assim Aí sim, hein, galera Esse episódio rendeu, mano É, a gente pegou, o quê? Um cinco bichos de novo Seis bichos É, foi um escorpião Dois raptor Dois lobos E um paracer Seis É, seis bichos, gente Ô, se vocês estão gostando dessas Múltiplas domesticações aí Não esquece do likezinho Que a gente fica sabendo A gente começa a tentar pegar vários Toda vez aí E volta pra casa aí Com um lucro, ó Um lucro Um lucro muito louco Ô, louco Então deixa aí O seu likezinho Que a gente fica muito louco também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o quê que esses bichos estão carregando Pra gente poder descarregar eles O meu é só carne normal É, é verdade Tem que olhar os outros bichos, né? Nossa, tem outro Tá cheio de sal aqui, ó É, sal Temos que guardar Ô, galera A gente pegou sal pra burro Vamos aproveitar e pegar esse sal aí Deixa eu ver aqui Esse aqui tem carne A gente tá fazendo carvão aqui, galera É de propósito Bastante carvão Tá bom Deixa eu olhar aqui os raptor A Joana tá carregando aqui Quiretina Couro Caí estragada pra dedéu Sal Vou pegar isso tudo E você, campeão Me dá isso Essa carne foda Pra fazer narcótica É A gente tem narcótica pra fazer, gente, ó A gente mal voltou de casa A gente tá cheia de narcótica pra fazer aqui Escorpião 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 sem vergonha Fazendo cocô na minha cara E põe a cirurgia Escorpião Nossa, tô pesadão, velho O sal põe aonde? É, eu acho que tem um armário só pra ele Cadê agora? Vamos ver Libra Se não tiver, a gente faz Se não tiver, a gente faz Vai precisar mesmo? Estimulante Carvão Pérola Não, não é aqui embaixo que tá Deve estar lá em cima Deixa eu ver se é A gente tá lagando o sal aqui no cugumelo, viu? A gente não tem armário dele ainda Vai fazer ainda então Cugumelo? É, do cogumelo raro aqui Vamos pegar e guardar aí só por enquanto Provisoriamente, galera Porque o cogumelo raro não é fácil de achar, entendeu? Então a gente usa esse armário mesmo só pra isso aí Mas ali tá aí tranquilo Guardar o couro aqui Couro peludo Fazer repelente Ficar repelando por aí Kitina Onde que tá o outro sem sequitina? O queratina? O queratina? É Ele tá perto da Da... Do mesinha de trabalho lá Tá bom Ah, não, você tá falando da queratina? Queratina aqui, ó É do último aqui, ó Na direita aqui Boa É muita coisa, gente, olha A gente tá guardando as coisas aqui Voltando pra casa Esse aqui é, tipo, realmente um vídeo mostrando o que a gente faz em off, entendeu? Com certeza É isso aqui, entendeu? Organização Organização, essas coisas Parece chato, mas é pra vocês saberem o que a gente faz, entendeu? O que a gente faz enquanto a gente não tá gravando É basicamente isso mesmo A gente tá organizando, guardando as coisas Tudo bonitinho, entendeu? Dá trabalho e é chato É, dá trabalho e é chato Mas não tem muito como fugir disso, entendeu? Sim Infelizmente nós somos os conquistadores e temos que fazer isso Carne podre, ele não vai comer mesmo Cheio de carne na Joana Aqui também tem carne podre, ele não vai comer Eu acho que no próximo episódio, galera Já vamos tecer lá pros dragão Com excelência tá o quê? Level 38 Provavelmente ele vai chegar no 39 ainda hoje Mas a gente não vai tá gravando, provavelmente Sim Tem grandes chances de ser assim também Deixa eu ver aqui os bichos Guardar minhas ferramentas tudo aqui no armário Vou guardar minhas flechas também Flecha narcótico, flecha de fogo, flecha normal Largar o narcótico aqui tudo Ficar limpo né galera, ficar suave Eu vou consertar aqui minhas paradas Que tão tudo meio quebrado, ó meu óculos tá meio quebrado Na propósito, tá cheio de madeira galera Porque aí seguiu suas dicas, tá? Aí a gente descobriu, é, a gente não descobriu nada Vocês nos contaram que o dragão espinhudo Do Toy Dragon aqui, ele carrega a madeira Com o peso 5 vezes menor, tá? Então em vez de carregar 50 um pack Ele carrega por 10 Então o peso vira 10 e ele carrega 100 Em vez de carrega 100 e o peso ser 50, entendeu? Então, nossa, a gente ficou muito feliz com isso A gente realmente ficou muito feliz E olha, a hortinha tá ficando bonita aqui, hein? Tá meio bugada aqui, mas tá ficando bonita Às vezes a planta dá uns jumpscare aqui tentando me assustar Você tá louco Vamos lá então, estamos olhando aqui Estamos checando tudo, vamos ver se os fertilizantes fizeram Prontinho, já terminei aqui Fizeram os fertilizantes, vamos pegar cocô de novo, colocar tudo aqui Esse trabalho é um cocô mais fazer aqui Estamos cheio de bicho agora, hein, cara? Caraca É, a gente vai ter que montar um lugar pra eles Porque colocar isso na frente de casa já tá ficando incômodo já É verdade mesmo Cara, mas vamos fazer o seguinte, galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu, não esquece de deixar aí o seu like e o seu favorito Fala um tchau aí, R Um tchau, meu povo Eu vou continuar no meu canal um pouquinho mais só, ok? Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo, valeu E... fui! Fulhu! Tô pegando cocô agora, pra poder, né? Fazer fertilizante, galera Dá aquela cagada Aquele pedaço de... né? De bola marrom Vou pegar narcótico aqui, ó Narcótico? É, tá cheio de carne estragada, voltou cheio, né? Aham Nossa, estragaram muita carne, você tá louco Que desperdício Só que não Daqui a pouco a gente vai fazer um campeonato de pesca aqui, galera Pelo excelente, a gente vai pescar aqui um pouquinho Vamos pegar 5 iscas cada e vamos ver quem sai ganhando Eu tô carregando um urubu, é? É, eu tô Urubu maldito Deixa eu pegar o outro urubu aqui Eu quero que eu peguei o cocô dele E aí, gorducho Tudo suave no... Aí, como é que tá a temperatura em cima, gorducho? Esse cara faz piada, né? Pior que eu faço as mesmas piadas que me fizeram Porque eu sou alto, galera Eu tenho 2 metros de altura Alô? Eles fazem as mesmas piadas, velho Eu não aprendo com os meus próprios... Pegar lá a palha, galera Pra colocar aqui nas caixas Não precisa, mas eu até gosto É legal Palha, palha, palha 1, 2, 3, 4 A gente precisa pegar a seiva de cacto Pra poder fazer mais agilas Acho que é fazer agila pra poder... Fazer um cercado, né? Montar um cercado aqui também Fica mais fácil identificar onde a base e tal Que aí a gente vê o cercado Fala, a base é aqui E pronto, vai lá Fica feliz Sai sorrindo Esse tipo de coisa, sim Aí, tô levando um montinho de McBerry Boa Como a gente tá cheio de cair estragado Vai ser boa essa McBerry, hein? Eu vou pegar a picareta aqui Que eu tô vendo uns ferros dando sopa aqui E eu tô ficando com vontade de minerar, galera Sem zoeira Opa, esse cocô aqui simpático Vai servir muito bem pra virar fertilizante Cocôzinho simpático E já já vamos fazer aqui o nosso Campeonatinho de pesca aqui, galera Pra vocês verem como é que a gente se sai Vamos fazer cair no listro sal Fazer ocupar os bichos Não tá upando todo mundo, a gente sabe disso Ele tá upando só aqueles que estão pra cima, tá? Eu tenho noção disso É que é tanto bicho que não dá pra dar destroçada pra todo mundo Vamos agarrar aqui as palhas Tô fazendo aqui sem É narcótico Pra quem não sabe, galera O tamanho do cocô não importa pra fazer fertilizante, tá? É cinquenta palhas e três cocôs Aí você faz um fertilizante Então eu sempre coloco dois fertilizantes e seis cocôs Dois fertilizantes não, duas palhas e... E seis cocôs Em cada caixa que vai fazer dois fertilizantes, certinho, tá? Não importa o tamanho do cocô Pode ser até o seu cocô, que é pequenininho que vai Hahahaha É, o tamanho do cocô só serve pra quando você quer adubar a fazenda E você não tem fertilizante, entendeu? O tamanho importa O maior dura mais Acho que eu já vou upar, hein, cara Já vai pegar trinta e nove, hein? Eu acho que sim É, falta um pouquinho pra pegar cinquenta... quarenta, quer dizer Falta um pouquinho pra pegar quarenta e vai poder andar no Tony Dragon Eu não tô fazendo cocô, mano Tá ressecado, mano Eu queria uma fiômea aqui Os caras conhecem eu Sabe que eu não perdoo nem as fiômeas Vai comprar uma active, mano Oi, gente, eu com as fiômeas Pra quem não sabe a fiômea, eu uso ela pra fazer cocô, tá? Você deixa ela de steamberry Força ela a comer Que ela faz um monte Ela faz o tanto quanto você quiser Só você não deixar ela morrer de fome Porque o cocô faz ela perder apetite, sabe? Você vai ganhando apetite Vai ficando com fome Tadinha Vocês ficaram aqui um bom tempo vendo o R pegando cocô Como vocês se sentem nisso? Vocês gostaram? Deixa um like O que você tá fazendo agora, excelência? Eu tô fazendo argila esses bagulho Você tá livre agora pra fazer alguma coisa? Tá livre? Tô Então vamos fazer um campeonatinho de pesca aqui Tô indo pra lá Dá a mão pra lá, galera Tá indo de lobo ainda Ó, que trapaceio Eu tô indo a pé aqui Ó, eu vou de lobo, né, cara? Pra ele vai upando também Já vai, né? Já vai treinando as pernas É, véi Olha, eu sou rapidão, ó Eu upei bastante speed, galera Eu tô quase ganhando excelência aqui na corrida Só não ganho porque o lobo é rápido mesmo Ó, um camelô, aí camelo Ó, um listrossauros lançou pra aqui, mano Depois a gente pega ele Ah, level 3 Esse é level 2 Ah, o level não importa quando é listrossauros Ele ajuda mesmo assim Ah, ajuda? Beleza É, só pega pra ajudar a upar mesmo, entendeu? Quando é menor level, na verdade, é melhor Porque ele pega mais rápido Chegamos! Você chegou, eu ainda não, peraí Peraí que eu tô chegando Opa, upei, upei, upei Aí, pegou 39 Aí, ó, tá vendo? Inclusive, galera Eu tenho até uns pontinhos aqui de experiência pra gastar Mas eu não tô gastando Porque eu vou ver no que eu vou gastar com construção Eu acho que vou fazer Vou aprender a fazer essa base de alçapão O alçapão de argila Ó, adobe Deixa eu ver o que eu não aprendi sobre adobe ainda Adobe, eu não aprendi a fazer isso E isso, pronto Agora eu sei fazer tudo de adobe É, no level 40 aqui Pelo que eu... Agora eu sei fazer tudo de adobe O que que você falou do level 40 aí? Dá pra aprender muita coisa no level 40 Sim, muita coisa útil Inclusive, agora eu tô com 49 pontos só Eu tava com um 90 Beleza, pegou sua vara já? Já Tá Beleza Vamos lá então Eu vou colocar a vara aqui Vou colocar no 1 mesmo Eu vou pegar... é 5 iscas pra cada, tá? Tá, tô com 5 aqui Eu tô guardando o resto aqui pra ficar só com 5 mesmo E vamos lá, campeonato de pesca, galera Ganha quem tiver mais carne Vamos lá 3, 2, 1 e... Começou Não consigo jogar minha vara Ué Você não colocou a isca? Coloquei Pega a vara Aí você tem que mirar na água Aí, foi Aí, agora foi Não é quem é mais rápido, galera É quem pega mais carne mesmo Olho Olho Olha quantos peixes, gente Meu Deus do céu Vamos ver até aí em outra câmera aqui Olha só o que eu tô fazendo pra vocês poderem ver os peixes, ó Olha as iscas ali Rapaz, cocô a isca, cara Parece umas bolinhas de cocô Ah, eu apertei o botão errado Porque eu tentei voltar a câmera Que sacanagem Eu vi que ia voltar a câmera aqui pra cima, galera Aí eu vi que o peixe me mordeu Tentei voltar Que é a letra K, né? Me lasquei O teclado todo se compromete depois disso Se eu soubesse disso Acho que ninguém quer minha vara Não sei porquê É que eu joguei primeiro Joguei primeiro, demorou muito tempo Aí, ó Acho que a excelência vai ganhar Sem não errar uma Nossa, você me churuca, hein? Olha o tamanho disso Que empocaria Peguei! Uhuuu! Perdei Primeira vez que a excelência pega E veio um ferro junto também Boa, joga aí Ih, começou aqui Peguei 30K E um substrato Ah, olha o camelo ali no meio, mano É, vamos tentar pescar o camelo, né? Grandão Vem cá, camelo, morde aqui Pescar o camelo Saiu mesmo, né galera? Depois eu vou pintar Depois eu vou pintar Eu vou fazer uma roupa do deserto Bem gay, galera Só pra... Só pra bancar um personagem aqui Bem gay mesmo A pena que pro excelência ele... Eu fico invisível de vez em quando É mó chato isso Aí excelência, mordeu Aí mordeu aqui também Nossa, o meu é pequenininho Não, o meu é mais ou menos O seu é maior, que droga! Uhuuu, cara! Duas prime meat, cara! É, eu peguei umas quatro aqui Ó, tem um vizou ser raptor ali, ó Vamos tentar pescar aí também É, mano Vem cá, vizou ser raptor Você come ceia, mano? Morde aqui Acho que ele só come carne Vou botar carne na vara Eu quero esses peixes vermelhos Esses peixes vermelhos nunca vem, cara Que raiva! O lobo fica rosnando Para, lobo! Tô me concentrando aqui, mano Vai espantar os peixes, mano? Vai espantar os peixes Vai me espantar também Tô tentando pescar aqui, velho Que raiva! Aí, começou Nossa, esse aqui me churuca, cara Que triste agora Peguei Cinco caem nobres de peixe Ganhei cristal Opa, peguei um também aqui Dá uns itens, assim... Se você precisar de algum... Ah, droga! Aí, agora eu tenho chance, galera Vamos lá! Cada um errou uma Essa é a última isca Vamos lá, excelência É mesmo, essa é a última Pula! Vamos lá, excelência Vamos ver quem ganha Concentração Carro a boca, lobo! Pfff! Só vale a carne do peixe, tá? A carne normal não vale A carne normal é loot aleatório Porque o peixe não dá essa carne Você vê que as praias em tudo vai estragar, cara Que azar Quem trouxe só o primeiro ganhou! Os espertinhos falando Vem, peixinho, na minha isca Vem, 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 vem Aí, peguei Aí, foi ao mesmo tempo, ó Que isso, cara Nossa, o meu é Michuruca Ah, o seu também Tá valendo Nossa, a sua vez é Michuruca, velho Acabou Ah, nossa, peguei um ferro fundido Olha isso Olha só Eu ganhei uma isca É da isca que ele me deu Vamos ver Ele me deu sangue e sanguessuga Vamos ver o que acontece Eu vou jogar isso aqui Galera, eu ganhei um item que não tem nesse arque Que é o sangue da sanguessuga É uma isca também Cara, eu tô com muita carne nobre aqui, mano Muita Ah, eu acabei de perder a isca Porque é o PTI Eu vou estragar da pescaria Peraí Olha, tem polímero orgânico aqui Eu tenho dois cristais Eu tenho, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze prime de peixe Eu tenho onze prime de peixe E eu tenho... Cinquenta e duas carnes de peixe normal Não, peraí, tenho mais Eu tenho... Sessenta... Não, setenta... Oitenta e seis Eu tenho oitenta e seis carnes de peixe normal Eu tenho sessenta e cinco carnes de peixe normal e seis nobre Ganhei Ai, ganhou Eu ganhei Eu sou o winner Muito bem, gente Esse foi o vídeo Vocês viram aqui a nossa pesca Foi emocionante Infelizmente eu não aproveitei a isca da sanguessuga, né? E eu esqueci de guardar a vara Burro Mas é isso Eu também Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fique com o show do R em breve Fui! Falou! Falou!